Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o Brasil, França, Mercosul e União Europeia. Enquanto eu pesquisava um pouco aqui para trazer vídeos para vocês, eu olhei que a França vetou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então eu fui atrás para tentar descobrir o porquê e descobri que na França o Macron está sofrendo fortes pressões dos agricultores locais para que esse acordo não seja fechado, além de várias outras demandas desses mesmos agricultores. Mas já deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Música 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 Bom, vamos ver o que passa. Recordemos que há muitos anos se está discutindo este acordo entre o bloco sudamericano e a União Europeia. Em este caso, o que aconteceu nos últimos dias foi que Luís Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro, viajou a Alemanha, se reuniu com o canselheiro Olaf Scholz e ambos mandatários se manifestaram a favor do acordo. Mas o que passa? Hay uma resistência de parte de França. França é o único país europeu que resiste o acordo? Olha, agora, o que se plantea, o que plantea Lula é que lhe pediu que fale com Macron e com Milley, porque não sabemos até o final qual vai ser a posição de Javier Milley em relação ao acordo de livre comercio com a União Europeia. Uma cláusula, que é a cláusula ambiental, que é a que esgrime o presidente Emmanuel Macron, que tem por detrás o que venimos discutindo já, hace bastante, neste noticiero, que é a questão do proteccionismo que quer aplicar Emmanuel Macron sobre os produtos agrícolas franceses que impida que produtos agrícolas latinoamericanos, ou, neste caso, sudamericanos, sean competitivos no mercado europeu. Os produtos agropecuários que jogam muito forte em França, politicamente. Exatamente, sim, bom, na Europa, o que é o sector agrícola está muito protegido por aranceles e por uma política que trata de manter os aflotes em relação a o que pode chegar a ser um produto agrícola muito mais barato, produzido aqui na América Latina. Por isso, este é o ponto, se se quiser, de discórdia mais importante. E Emmanuel Macron, hace poucos dias, lhe disse a Lula que não. Então, toda vez que o Macron abre a boca para falar do Brasil, ele falta falar que o esporte favorito dos brasileiros é arrancar árvore e tocar fogo na Amazônia. Mas não se enganem, o Macron está mais preocupado em arrumar algum tipo de sanção para o Brasil para que os produtos agrícolas brasileiros não sejam tão atrativos para os europeus. E ele utilizou bastante dessa pauta ecológica agora para brecar esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo entre livre e comércio entre ambos. Mas o vídeo foi esse. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente aqui o seu ponto de vista, se você concorda ou discorda de mim. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!